Olha, quem está pensando em passar férias na região dos lagos, como a Suelen que está lá, ela não passa férias, ela mora na região dos lagos, né? Você tem que ficar atento. O aluguel por temporada está todo o vapor, mas é preciso tomar alguns cuidados. A própria Suelen Rodrigues fez uma reportagem pra gente. Acompanhem. A procura por imóveis de aluguel de temporada já supera as expectativas. Faltando poucos dias para o início das férias, nesta imobiliária em Cabo Frio, pelo menos 50% das casas e apartamentos já foram reservados. As pessoas procuram os apartamentos, os imóveis mais bem centralizados. As pessoas querem deixar seu carro na garagem, querem transitar a pé, não querem ir pra praia de carro. Então esses são os primeiros imóveis a ser locados. O aluguel de temporada é uma das atividades que mais movimentam a economia na região dos lagos. Mas turistas e donos de imóveis precisam ficar atentos a este tipo de transação para não caírem em golpes. Segundo esta advogada, na hora de fechar o negócio é preciso tomar alguns cuidados importantes para que o passeio não vire um pesadelo. O golpista, ele coloca valores muito baixos e atrativos e a pessoa acaba indo por conta do valor. Procurar sempre plataformas seguras, hoje nós temos Airbnb, Booking, imobiliárias com corretores especialistas na área. Ou caso a pessoa queira fechar com alguém autônomo, direto com o proprietário, que venha estar fazendo um contrato. Importante que o contrato de temporada tenha um prazo máximo de 90 dias e para que corra tudo da melhor forma que seja um bom passeio. E se por um acaso a pessoa se sentir lesada? Seja tanto o turista ou o próprio dono do imóvel, porque acontece, né? Às vezes o dono do imóvel tem a casa destruída, né? Ou parte dela, pelo menos, nessa saída dos hóspedes. Então, qual que é a orientação que você dá se a pessoa se sentir lesada? É registrar a ocorrência e buscar os direitos na justiça? Como é que é esse mecanismo? Sim, isso é muito comum. O primeiro passo é o proprietário fazer um inventário em anexo com o contrato, dizendo tudo que tem dentro do imóvel, os pertences. E no momento do check-in, né? Está fazendo a vistoria e no momento do check-out também, para que ali seja verificado se teve algo danificado. Caso sim, sim procurar o reparo material na justiça, o caso de ocorrência apenas em caso de golpe. Caso sim, sim procurar o reparo material na justiça, o caso de ocorrência, 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 o caso